Oi pessoal, tudo bem? Eu quero falar pra vocês o seguinte, hoje o vídeo vai ser Por que a Sofia não obedece o pai nem a mãe? Então a gente vai mostrar pra vocês o que Sofia? Eu vou ser a mãe Ah, você vai ser a mãe? Como assim? Por que? Ah Eu sou a única que faz por que? Você é a única que faz o que? Você não faz nada É porque sou menina, menina, pode ser a mãe Porque o menino tem que ser um filho Tá me enganando O que a gente tinha combinado é o seguinte, pessoal É porque a gente pede pra gente, pra Sofia fazer uma coisa Ela não faz Ela faz o oposto Então esse vídeo é pra ensinar vocês a fazerem as coisas Ou seja, Sofia Levanta a mão direita Olha aí, ó, levanta a mão esquerda Tá vendo, pessoal? Eu peço uma coisa, ela faz a outra Sofia, agora levanta a mão esquerda Ah, levantou certo Mas só porque ela se confundiu Você levantou a certa, agora É isso mesmo que você quer? Levanta a mão esquerda? Ah, muito bem Começou a obedecer o papai, é isso? Então, Sofia Agora faça um Quatro, assim, com a perna Assim, ó Assim Faça Ah, tá obedecendo Então essa brincadeira qual que é? O mestre mandou Não? Viu? Falei Não é É o filho que não obedecia a mãe É o filho que não obedecia a mãe? Aham Que é mais ou menos igual a O mestre mandou, pessoal Mas aqui se chama Porque senão ela vai brigar comigo Vocês viram já, cara Que ela fez Que é O filho O que? Hoje a gente não vai pro parque Porque hoje tá uma chuvarada É verdade mesmo Hoje tá uma chuvarada Como vocês podem ver aqui Olha só A chuvarada E a gente O pai é o filho que não obedecia a mãe Você não Mas O que? Mas o pai tem que não obedecer Porque o filho não Não Volta tudo Que eu não tô entendendo nada Não obedeceu a mãe Esqueceu O filho não obedeceu a mãe? Não Então você não pode Então você não tem que Que obedecer a mãe Esqueceu? Ah, entendi Pessoal Eu vou explicar pra vocês Ainda há pouco A gente tava passeando de carro Tá? E daí A Sofia Tá? A mamãe falava assim Vamos para casa Ela falava Não E começou a chorar A chorar A chorar A chorar Porque ela queria continuar E se a gente falasse assim Vamos para o shopping Dela ia fazer Não Eu quero ir pra casa Ou seja A Sofia faz tudo o oposto Não é verdade Sofia? Uhum Ela confessou Mas o pessoal Sabe qual É a palavra mais fácil Levantar esse braço Essa é a palavra mais fácil? Uhum Então faz o seguinte Sofia Levante o braço direito Viu? Levantou esquerdo Esse é esquerdo Levante o braço esquerdo Levantou certo agora Vamos ver Levante o braço Direito Agora ela levantou pessoal Eu não tô entendendo nada Na cabeça da Sofia Não existem regras Vocês entenderam pessoal? Vamos para o shopping? Não Eu quero ir pra casa Vamos para casa? Não Eu quero ir pro shopping Dê o seu depoimento aqui Ô filho A gente vai ter Que pro médico Sabe que você Tá dodói Eu estou dodói? O que eu tenho mamãe? Só porque eu tô chorando demais Uhum Uhum Eu não tô comendo Eu não tô comendo? Pera aí pessoal Ó Inversão das coisas novamente Quem não está comendo é você Sofia Você não está comendo nada Ô Pai O que? É brincadeira que o filho não obedecia a mãe Ai eu entendi Tchau E aí Tchau Tchau.